Oi, Flácio Lovers! Eu sou a Scarlett e hoje eu trouxe uma receita de coxinha de morango para adoçar a nossa semana. Vamos começar com 395 gramas de leite condensado. Também vamos precisar de 100 gramas de creme de leite. E hoje eu vou te mostrar o ponto do nosso brigadeiro branco de bolinha, que nós vamos colocar envolto desses morangos maravilhosos. Você também vai precisar de 10 gramas de margarina sem sal. Eu sempre indico uma panela de fundo triplo e o cozimento em fogo médio, tá? Vai ficar em torno de 15 minutos cozinhando até dar o ponto. E eu mostro para vocês como que eu acho esse ponto. Vocês também vão precisar de 350 gramas de cobertura funcionada da sua escolha. Pode ser branco, pode ser ao leite ou meio amargo, conforme for o seu gosto. E uma caixinha de morangos. Ou seja, em torno de 250 gramas de morango. Nossa massa de branquinho e de bolinha está quase pronta. E a dica que eu vou deixar para ti é que você tem que mexer rapidamente dentro da panela, tanto no meio quanto nas laterais, para que o branquinho não queime. Ou seja, trabalho ágil. Chegamos ao ponto do nosso brigadeiro branco de bolinha e eu vou te mostrar como é que eu vejo. Vocês percebem que cai em pedaços? Esse é o ponto. Quando é cair em pedaços ou em blocos, é o ponto ideal para a gente fazer o brigadeiro de bolinha. Agora eu vou esfriar a nossa massa e em seguida eu volto para a gente montar as nossas coxinhas de morango. Hora de montar a nossa coxinha de morango. Eu vou começar tirando os talinhos aqui. Eu sempre sugiro não cortar, que é para que o morango não solte muita água. Isso vai ajudar a preservar mais tempo o nosso morango, nossa coxinha de morango. Eu tiro os talinhos e ele ainda fica com essa pontinha assim, ó. A combinação mais perfeita que tem. Morango, chocolate e brigadeiro branco. Uma explosão de sabores. Agora, com o auxílio da balança, eu vou fazer porções de 50 gramas. Untei a mão com margarina e agora a gente faz uma caminha de branquinho e coloca o nosso morango. Hora de modelar a nossa coxinha. Essa é uma tarefa árdua. Porque às vezes não parece uma coxinha. Tem a opção também de fazer ele ao cumprir. Eu vou mostrar para vocês os dois tipos. E você escolhe o seu preferido para fazer aí na tua casa. Ou para as nossas doceiras fazerem para vender. Após modelar a coxinha, eu vou deixar aqui. E depois que eu terminar todas, a gente vai banhar no chocolate. Aqui eu estou usando chocolate cobertura fracionada ao leite. Mas você pode usar o sabor que preferir, branco, meio amargo. Inclusive, se quiser usar chocolate nobre, faça bom proveito. Hora de banhar as nossas coxinhas de morango. Com o auxílio de um garfo e uma colher. Eu também já derreti o nosso chocolate. 30 em 30 segundos no micro-ondas. Está bem cremoso. Então, hora de banhar. Com muita delicadeza, senão nossas coxinhas vão deformar. Então, vamos com calma nessa hora. Eu estou utilizando o papel manteiga, tá? Até a nossa coxinha secar. E para não grudar, o papel manteiga é perfeito para isso. E aqui, então, eu trouxe o outro modelo. Eu vou finalizar as nossas coxinhas e o nosso bombom de morango com uns risquinhos. Para ficar uma finalização bonitinha. Nossa receita rendeu em torno de... Vai render em torno de 7 morangos, tá? Finalizamos as nossas coxinhas com granulé ao leite. Agora eu vou tirar as nossas bordinhas para deixar bem lindão o nosso doce. Nossas coxinhas ficaram gigantes. Caso você queira fazer menor, usa menos brigadeiro, então, menos branquinho. E uns morangos também menores é uma opção. Você pode vender tanto ela assim, em pezinho, quanto deixar ela deitadinha, que é o que a gente vai fazer na nossa caixinha. Bordinhas prontas. Nosso docinho está lindinho. Então, eu vou mostrar para vocês as duas opções. Assim. A caixinha de lado. Então, a gente finalizou com granulé para dar um toquezinho final. Não ficar uma coisa muito lisa, né? Então, você pode botar tanto assim na caixinha, tá? Vou mostrar para vocês. Assim, tá? Também pode vender ela em pé. Nos pacotinhos. Assim. E esse aqui, então, que a gente já fez para ele ser deitadinho. Também fica um charme na forminha de cupcake, ó. Essa caixinha aqui é a caixinha gaveta para nove brigadeiros. E ela tem visor em formato de coração. Deixa eu mostrar para vocês a lindeza que fica isso daqui. Tá vendo? Ficou bem certinho no tamanho os nossos docinhos, nossas caixinhas de morango. E ficou assim, finalizado. Os utensílios e as embalagens que a gente usou para a nossa produção de caixinha de morango, vocês encontram no site da Plaçu. Qualquer dúvida que você tiver, pode chamar o pessoal lá no Instagram da Plaçu também. E se você curte um doce com morango, ou lembrou daquela pessoa que ama morango, manda esse vídeo, manda essa receita, já faz em casa, marca a Plaçu. O que precisar para a embalagens, para você vender isso, você encontra lá. Até a próxima receita e tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho